XRP ou XRP é a criptomoeda do protocolo Ripple e é a cripto que causa as reações mais antagônicas. Não tem meio termo, ou você ama ou você odeia. Quem ama acha que a XRP vai revolucionar o sistema financeiro. E quem odeia não curte a ideia de uma cripto atrelada aos grandes bancos do sistema fiat tradicional. De que lado você está? Se você ainda não sabe, nesse vídeo eu vou te ajudar a entender tudo sobre essa criptomoeda. Tá chegando agora por aqui? Se inscreve no nosso canal para nos ajudar a espalhar a educação financeira cripto. XRP é a criptomoeda que faz parte do protocolo Ripple lançado em 2012 por três caras. O desenvolvedor Ryan Fugger, o empresário Chris Larson e o programador Jed McCaleb. O protocolo Ripple é um sistema de pagamentos distribuído, gerenciado pela empresa Ripple Labs. A rede de código aberto que eles usam é chamada RippleNet, que mistura a tecnologia blockchain com sistemas de transações interbancárias. E quando eu falo interbancárias, eu estou falando do sistema que os bancos usam para trocar dinheiro entre si, fazer câmbio e remessas internacionais. O protocolo Ripple junta tudo isso numa coisa só. Muitas vezes quando a gente realiza uma transferência internacional usando meios tradicionais como, por exemplo, Western Union, é comum que a transação custe caro e leve dias para ser concluída. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque as transferências, elas passam de um banco para outro até chegar no seu destino final. Então a gente não pode esquecer que o sistema bancário, ele funciona somente em horário comercial e dependendo da transação ainda é preciso realizar a conversão para dólar e depois para a moeda local. Então, acaba ficando caro porque cada banco cobra uma taxa de serviço e elas acabam se sobrepondo. Antes da Ripple, não existia uma rede bancária global em que todas as instituições seguissem as mesmas regras. E é isso que o protocolo Ripple quer resolver. Ser uma plataforma de transações entre instituições financeiras que funcione 24 barra 7 e realize transferências instantâneas e baratas. O objetivo é ser um sistema em que todos os bancos globais possam acessar, realizar transações de baixo custo rapidamente e com segurança. Uma unidade da moeda XRP está valendo hoje aproximadamente R$1,30. Ela é a terceira cripto com maior capitalização de mercado, segundo o site CoinMarketCap. A grande diferença do protocolo Ripple é a sua interoperacionalidade. Essa palavra difícil aí significa que uma coisa pode se comunicar com outras coisas de forma super eficiente. Então, voltando um pouco aqui para o nosso assunto, a rede RippleNet tem essa tal interoperacionalidade e transaciona outras moedas além de XRP. Dentro da rede, as instituições financeiras podem trocar valores utilizando qualquer tipo de moeda. Dólar, euro, libra, iene e até mesmo o próprio bitcoin e outras criptos. São os chamados IOUs, que são dívidas emitidas entre pessoas ou instituições. Ao contrário da cripto XRP, os IOUs só podem ser trocados entre as partes que emitiram esse IOU. Já a criptomoeda XRP é extremamente fácil de trocar entre pessoas sem a necessidade de converter para uma outra moeda ou outro ativo. Isso tende a facilitar muito os pagamentos via banco, como a gente conhece hoje. Bom, agora bora dar uma olhada no comparativo entre XRP e Bitcoin. Para começar, eu vou citar aqui alguns pontos onde as duas criptos são parecidas. Ambas criptos utilizam blockchain no processamento das transações. XRP possui um número limite de unidades emitidas, que é de 100 bilhões. Assim como o Bitcoin também possui um número finito, que é de 21 milhões de unidades. E a XRP também pode ser trocada via P2P, de carteira para carteira, ou de pessoa para pessoa. Porém, mesmo que as duas criptos compartilhem de alguns conceitos do mundo cripto e ocupem o posto de principais criptos do mercado, as diferenças entre elas são gigantes, a ponto das duas se tornarem fundamentalmente opostas. Então, falando agora sobre as diferenças entre XRP e Bitcoin. No protocolo Ripple, não acontece mineração como acontece no Bitcoin. Os nós verificadores da rede, eles devem concordar em unanimidade. Eles votam se consideram as transações válidas ou não. Para uma transação ser considerada aprovada, ela precisa do voto positivo de pelo menos 80% dos computadores validadores que analisam as transações. Não existe prova de trabalho e aqueles cálculos matemáticos mega complexos que são necessários na mineração do Bitcoin. Isso faz com que a rede da XRP gaste bem menos poder computacional e energia e o processamento se torne muito mais rápido e muito mais escalável. Mas, com isso, os validadores não são compensados por participarem da rede como acontece na rede do Bitcoin. Para vocês terem ideia, enquanto a rede Ripple consegue atingir 1.500 transações por segundo, o Bitcoin suporta somente de 3 a 6. Se a gente fizer os cálculos, a XRP confirma uma transação a cada 4 segundos, ao contrário do Bitcoin que leva em média 10 minutos ou mais dependendo do congestionamento da rede. Enquanto o processo de criação de novos Bitcoins vai acontecer até o ano de 2140, todos os tokens XRP já foram criados no momento do seu lançamento lá em 2012. Então, os 100 bilhões de tokens já foram lançados no mercado e estão à disposição para uso. E, além disso, por ser controlada por uma empresa privada, a Ripple Labs, e com poucos nodes, tem só 50 ao redor do mundo, a XRP é uma cripto bastante centralizada quando comparada com o Bitcoin. Resumindo, são moedas com propósitos completamente diferentes. Bitcoin é um ativo que veio para trazer uma nova política monetária apoiada em poder computacional, escassez digital e na completa descentralização de geração de valor. Já a XRP faz parte da plataforma Ripple, que busca trazer agilidade e mais escalabilidade para o sistema financeiro e bancário. São duas criptos que seguem modelos completamente diferentes e que vão ter que conviver nesse novo universo financeiro que está surgindo. Inclusive, o PIX, que é o sistema de pagamentos que está prestes a ser lançado aqui no Brasil pelo Banco Central, utiliza parte da infraestrutura da Ripple para processar as transações. E outros bancos como Santander, Amex, MoneyGram, também já estão realizando transações interbancárias entre países, utilizando a plataforma da Ripple. E agora que você já entendeu o que é a XRP, aproveita e abra sua conta gratuita no mercado do Bitcoin para começar a negociar essa cripto. Clica no link aqui embaixo que está na descrição do vídeo e se cadastre na plataforma que te dá acesso às principais criptomoedas do mundo cripto e a vários outros ativos digitais. Temos uma última informação, presta atenção que isso aqui é muito importante. Sempre que você for transferir XRP, confirma se o endereço de destino te dá o número da tag. Esse é um detalhe importante quando se transfere XRP de uma carteira para outra. Se você não inserir a tag, você pode perder os seus fundos. As suas XRP vão cair numa vala comum de transações que não podem ser identificadas. Então, lembra sempre de inserir todas as informações, tanto o endereço da carteira de destino quanto a tag. Algumas carteiras não solicitam a tag e outras solicitam. Então, por isso é importante ficar atento quando você for transferir essa cripto e completar todas as informações com atenção. E aí, captou a ideia da XRP? Se ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. E não esquece de deixar o seu like se você achou que esse vídeo foi útil e se a gente conseguiu te ajudar. Beleza? Até a próxima. Tchau!